E aí galera, tô com mais um vídeo aqui galera, pra mostrar pra vocês como é que eu faço a montagem aqui do motor da 150, isso é de uma fan Ele foi desmontado galera, somente pra trocar o rolamento aqui do balanceiro, certo? Esse rolamento aqui ó, somente pra isso Aqui eu vou começar galera, lubrificando os demais Não precisa botar muito excesso de óleo Tá fazendo aqui ó Levantar um pouquinho esse enrolamento do virabrequim E aí Trabalhando funcionando certinho Esse novo aqui ele vem com uma graxa assim ó, mas mesmo assim é Bela e de óleo Não tem nada não Ainda é melhor Que agora a gente vai começar colocando o balanceiro, certo? Vou olhar aqui o eixo O outro tava com bastante folga Se possível dá uma pancadinha leve Ele não é pra entrar batendo, mas como o rolamento é novo Coloca ele Caixando Não tem mais folga O outro ele tinha uma folga inoca Daqui a gente sentia que ele ficava toque, 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 toque E quando girava ele fazia um barulho feio Acabou-se Tem mais barulho Que a gente vem com Que a gente vai vir com o virabrequim Tá aqui o O virabrequim Lubrifica esse rolamento dele também Caixa de câmbio Tá aqui Ok, galera. Agora a gente vai colocar o seletor. Vou ligar aqui o LED, galera. Não muda nada, mas ajuda, né? Aqui vai os três garfinhos. Vou colocar aqui o do eixo primário. Aqui é o centro. 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 Vou agora. Agora vai os dois minos. O maior vai na parte que tem dois garfinhos, que é do eixo secundário, que é o mesmo do pinhão. Vou colocar aqui um pino. Agora vamos para o do central. Vou colocar aqui os dois pinos, o central e o secundário. Que agora a gente vai lubrificar. Tá em neutro. Aqui é o centro. Neutro. Neutro. O neutro, se você segurar um eixo, você gira o outro fácil. Segunda. Segunda, terceira, quarta e a quinta. Você não consegue segurada. Você não consegue segurar o eixo. Estão todos trabalhando no sentido corretamente. Eu vou deixar ele aqui em neutro. Vou limpar aqui aonde vai a cola. A parte da cola, né? Vou limpar o óleo, limpar a carcaça. Pega uma buchinha menor e uma garrafa de tinne. Passa aqui onde vai a cola, só para tirar o excesso de óleo. Depois passou a buchinha de tinne, agora vem com uma enxuta que é para tirar o excesso do tinne, senão a cola não vai pregar. A cola que eu vou usar, galera, é uma K80, alta temperatura. Eu gosto muito dessa cola. Não tenho preferência de marca, mas eu gosto muito dessa. Ela cola, galera, formando uma junta. É a cola mais forte que eu vi até hoje no mercado. Não sai fácil, não. Uma cola resistente. Dizela uma vez, ó. Você vai ver como é que ela é dura, tá vendo? Ó. Ela se torna uma borracha agressiva. Na minha opinião, foi a da cola mais resistente que eu vi até hoje. Ela se torna um... Até um retentor ela se forma, entendeu? Tão dura que ela é. Ela fica uma junta forte em forma de um material de retentor. para que ela secar com a bolsa. Só tira no corte. Tão dura que ela se torna um material de retentoral. Ela se torna baia peCO Aqui galera, eu vou passando Sem Sem deixar excesso Sem 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 O que é isso? 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 O que é isso?